Aqui falamos, trouxemos imagens a respeito de Pompeu, né? A chuva causou estragos por lá e o município decretou o estado de calamidade pública. Várias pessoas ficaram desalojadas, a nossa equipe esteve na cidade e vamos acompanhar agora a reportagem do Ricardo Miranda e do Rafael Lasmar. Vai! Dona Vânia está desolada e não sabe nem por onde recomeçar. A água invadiu a casa dela e todos os móveis foram danificados. Foi muito triste, muito triste, não tem nem como explicar, foi muito triste, terrível. Eu só pensava que os barcos iam tomar aqui, nós iam morrer tudo. Eu, minha menina, falava que ela agarrei nela, falei, pelo amor de Deus, gente, cuidado. Fiquei com medo demais de sair de barco no meio da noite. Nós conseguimos cair daqui de barco, já era duas horas de madrugada. O bairro São Francisco, em Pompeu, foi um dos mais afetados pela chuva. O córrego transbordou e a água invadiu várias casas. Nesta, a força da enxurrada a derrubou até os muros. Moradores da região viveram momentos de terror. Seu Valdir perdeu tudo. Quando eu vi ela, que eu cheguei aqui fora, ela já estava subindo. Aí eu falei, posso agora fechar e ir embora? Fazer o quê, né? Fiquei começar de novo, então era duas vezes em 15 dias. Poucos dias para trás também aconteceu isso aqui. Quando a chuva deu uma trégua, os moradores puderam contabilizar os prejuízos. De acordo com a prefeitura, em menos de dois meses, o córrego que passa pelo bairro transbordou três vezes. Pela marca no muro, dá para se ter uma ideia da altura que a água chegou. De acordo com a Defesa Civil de Pompeu, em duas horas, choveu cerca de 150 milímetros. É mais da metade do previsto para o mês inteiro. Com isso, córregos transbordaram e várias ruas da cidade ficaram alagadas. No bairro Volta do Brejo, casas também foram alagadas. Segundo a PM, em alguns pontos, a água chegou a um metro e meio de altura. Policiais ajudaram famílias a sair de casa. Um carro foi arrastado pela enxurrada na MG 420, na entrada da cidade. Ruas do centro ficaram completamente alagadas. Barcos foram usados para resgatar famílias que estavam ilhadas. Veículos ficaram submersos. Esse é um carro, é? Peraí. De acordo com a prefeitura, cerca de 100 pessoas precisaram ser resgatadas durante o temporal. Mas não houve feridos. As famílias desabrigadas estão sendo amparadas pelo município. Uma família está aqui no abrigo, outras estão no aluguel social, no pagamento de benefício eventual do aluguel social da prefeitura. Tem uma família que vai ser acolhida pela paróquia, paróquia do município, o padre nos ofertou. E a gente também está fazendo a distribuição de cestas básicas, material de limpeza e higiene pessoal. E apoiando essas famílias nesse momento difícil. Larissa foi para o abrigo da prefeitura. A casa dela foi tomada pela água. A água entrou muito rápido, né? Não deu nem para reagir, assim. Porque é muito rápido, depois que começa a entrar, acabou. Aí o que deu para colocar para cima, eu coloquei. Só que mesmo assim, a água chegou em uma altura muito elevada. Então não deu para salvar nada que estava lá embaixo. Foi tudo embora. Aí eu consegui passar para o lado da casa do vizinho, né? E de lá a gente passou pelo telhado, aí foi quando conseguiram resgatar a gente. Mas isso é muito grande. Há previsão de mais chuva para Pompeu. E a prefeitura decretou o estado de calamidade pública na cidade. O município diz que vai precisar fazer obras para evitar novos alagamentos. Nós já estamos na etapa final de organização de um processo solicitatório para a contratação de uma empresa especializada para realizar todo esse estudo, né? Dessas águas cluviais aí do nosso município. Para que seja elaborado projetos de drenagem. E acreditamos que através dessa drenagem nós teremos aí uma solução.